Sam Buckman Freed, o CEO da FTX, deu aí umas declarações sobre a regulamentação do mercado cripto e acabou aí deixando os seguidores e os seus clientes revoltados. Uns disseram que estavam desapontados, outros deixaram de seguir suas redes sociais, outros encerraram suas contas na FTX. Mas afinal, o que foi que esse homem falou que deixou a comunidade tão irritada? É o que nós vamos entender agora. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Desde já eu te convido a se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que isso aí vai me ajudar bastante. O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, além do texto completo que pode ser encontrado aí na página oficial da FTX, Sam Buckman Freed também fez breves comentários sobre os seus pensamentos em relação à regulamentação das criptomoedas. Separado por temas, o texto aborda sanções, hacks, listagem de criptomoedas, tokenização, proteção ao cliente, finanças descentralizadas e stablecoins. As maiores polêmicas ficaram sobre o setor DeFi. E no texto, Sam Buckman Freed sugere que corretoras descentralizadas necessitem de um registro ou autorização de governos, o que iria totalmente contra o apelo das mesmas, que é não necessitar de nada disso. Ainda sobre esse serviço, Sam Buckman Freed sugere que esses estejam de acordo com as sanções da OFAC. E outro ponto também destacado são o congelamento de fundos na blockchain. Finalmente, devemos tentar implementar algum sistema, como o acima, para nos ajudar a responder rapidamente à incidência. Se isso fosse atualizado rápido e imediatamente on-chain, poderíamos tornar as respostas e o congelamento de ativos efetivamente instantâneo, escreveu Sam Buckman Freed, o CEO da FTX. Enquanto alguns se perguntam se o texto foi escrito pensando no bem da comunidade ou da FTX, outros questionaram a recente listagem da criptomoeda aptos em sua corretora, afinal ela vai totalmente contra os princípios descritos pela mesma. Se pudéssemos confiar nos governos, não precisaríamos de criptomoedas. Em um dia aparentemente cheio para Sam Buckman Freed, o fundador da FTX passou o dia lendo e respondendo aos tweets, além de afirmar que foi mal interpretado e também comentou que editará a sessão sobre DeFi. Obrigado a todos que deram feedback, no mínimo vou atualizar e editar para esclarecer que o DeFi não deve ser censurado. Bom pessoal, no final do dia o que importa para essas pessoas mesmo é o dinheiro. E é isso, comenta pra gente se você concorda com esse discurso do Sam Buckman Freed ou se você também se sente revoltado com isso. Muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!